Música Boa noite, está no ar o programa Agenda dessa terça-feira, dia 19 de abril. Eu recebo no estúdio do Agenda hoje a banda rosa tatuada. Beleza, cara? E aí, cara? Beleza? Beleza, beleza, tudo certíssimo. Hoje vai rolar uma história legal, né? Comemorativa aos 10 anos de Jaime Rocha. Com certeza vocês comem lá há um tempão aquele X, né? Vocês e várias outras bandas, né? Verdade, o Jaime é um grande amigo da Rosa Tatuada. Desde que abriu a hamburgueria a gente frequenta. Cada vez que a gente vem a Caxias a gente pede que a gente possa ir lá entre a passagem de som e a hora do show. E às vezes isso é um equívoco porque a gente come muito quando vai lá e chega na hora do show, está saindo hambúrguer pelas orelhas. Mas o Jaime é um grande amigo. A gente está muito feliz de poder tocar no aniversário de 10 anos da hamburgueria. Um convite que a gente aceitou imediatamente. Acho que falo pela banda toda. Legal isso porque quantas bandas já passaram lá pela hamburgueria, né? E aí na comemoração ele chamou vocês, né? O Jax falou isso hoje na vó. A gente estava comentando em off também contigo ali, né? Pô, quem frequenta lá sabe que todas as bandas que vêm a Caxias batem o ponto lá e experimentam o torpedo, né? Então a gente ficou muito lisonjado com o convite do Jaime porque ele poderia ter convidado qualquer banda, né? Que rolou e ele é um cara muito bem relacionado também. E além disso, o que nos mais motivou também é que ele é um roqueiro autêntico, né? O Jaime é um fã dos Stones, né? E quem frequenta lá sabe qual é que é. E a gente ficou fascinado pela casa e pela simpatia dele desde a primeira vez que a gente foi lá, né? Legal. E acho que tem muito a ver com o som de vocês, né? É coerente o estilo da hamburgueria com o som que é o roque autêntico, né? De repente numa década de terninhos e costeletas e coisas assim, né? De colorido também, vocês com o roque autêntico tem tudo a ver, né? Fazer essa data com a hamburgueria. A gente se sente na sala das nossas casas quando a gente está lá porque os quadros, as fotos... Ele vai nos nossos shows sempre que pode e vai no camarim tomar uma cerveja com a gente. A gente conversa de assuntos que a gente conversa quando a gente está entre nós e ACDC, os shows que ele foi, alguns que ele foi e que a gente não pôde ir. Então a gente está sempre muito à vontade, realmente tem muito a ver. A Rosa Tatuada, se um dia o Jamie Rocha resolver fazer uma trilha sonora, pode nos chamar também que a gente faz. Legal. Vocês estavam com duas músicas, Rock'n'Roll Até Morrer, né? E Hard Rock'n'Roll Old School e agora saíram outros singles de homenagens, né? Cascaveletes, como é que foi? Pois é, a gente se reuniu para gravar músicas do Rock Gaúcho, fazendo uma homenagem ao Rock Gaúcho. E logo de cara a gente já viu que o Sabe o que Acontece Comigo seria uma grande sacada pela letra, Tri Hard Rock, né? E o som também é super para frente, muito legal. A galera tem gostado muito. A gente gravou... Foi a mais recente, né? Dos Garotos da Rua, né? Na verdade, esse projeto começou com um novo estilo, né? Dos Cascaveletes. Foi a primeira do que a gente imagina que deva ser uma série de músicas, de bandas que a gente conheceu, bandas com as quais a gente conviveu, muitas a gente viajou juntos, replicantes, Garotos da Rua, que inclusive a gente trabalhou na mesma produtora durante alguns anos, os Cascaveletes, nossos padrinhos, né? Eu e o Jacques, meu irmão era baterista dos Cascaveletes, e eu e o Jacques fomos holds da banda durante toda a carreira deles. Então esse projeto começou com um novo estilo dos Cascaveletes. Sabe o que Acontece Comigo foi a segunda, e agora já está vindo uma terceira. E esse ano é um ano que, para mim e para o Jacques, assim, que a gente já enfrentou tantos altos e baixos do mercado e do Rock, enfim, é um ano que a gente está entrando com muitos projetos e uma expectativa muito legal, assim, justamente por estar fazendo tantas coisas diferentes. Essa é uma delas, que é um projeto que a gente pretende, se não uma vez por mês, algo perto disso, estar gravando aí sons de bandas gaúchas que escreveram a história do Rock de forma correta. E para esse ano vai sair o DVD também? Sim, o DVD nesse momento está no forno, né? Ele está na fábrica lá em Manaus. Ele foi gravado ano passado no Bar Opinião em Porto Alegre. E é um processo demorado, né? E agora a gente conseguiu ir para os finalmentes. Ele deve estar chegando por volta do dia 10 do mês que vem, 10 de maio, vai estar nas melhores lojas. A gente vai ter um site renovado também, voltado para o trabalho do DVD. A galera vai poder adquirir o DVD também através do nosso site, que é o rosatatuada.com.br, né? Lembrando que o tatuada é com dois T's e dois O's, a palavra tatu em inglês, né? Mas a gente vai estar bem preparado para a divulgação e para atender os nossos fãs também com a divulgação desse DVD. Tu falou, vocês já passaram por altos e baixos no mercado do rock e tal. A banda é de 88. Em 88 o hard rock estava em alta, né? Tinha o Guns, assim, bombando. O início dos anos 90 foi muito forte, rolava nas rádios rock pesado, Skid Row, essas coisas, né? Olha, tu sabe que a gente que veio... A banda iniciou em 88, mas a gente já vinha, como eu te falei antes, por fazer parte da equipe dos Cascaveletes, a gente já vinha há muitos anos viajando, quer dizer, já trabalhando profissionalmente com rock, na estrada, todos os fins de semana. Naquela época, um outro diferencial grande que a gente percebe é que o volume de shows era muito maior. Bandas como os Cascaveletes e a Rosa Tatuada, a gente fazia uma média de 150 shows por ano fácil. E isso hoje em dia realmente não é nem possível, né? Pelo mercado que se... Enfim... E o que acontece é que a gente teve a oportunidade de chegar, em 88, quando a banda começou, no ápice do que o rock teve em termos de exposição de mercado. Guns N' Roses chegou a tocar na novela das... Em trilha de novela, de rede nacional. A gente via o Axl Rose na capa das revistas Capricho, Carícia e revistas femininas e revistas infantis, enfim. Mas, na verdade, esse foi o momento em que o rock apareceu para o grande mercado. Isso foi o ápice de um movimento que veio acontecendo desde lá dos anos 70 e aqui no Brasil, ali de 82, 84, com o Rock in Rio que veio, com grandes bandas. Então, na verdade, em 88 já estava perto do final do grande barato, assim, da grande época, né? Porque o começo dos anos 80, na verdade, foi onde isso aconteceu. Eu lembro quando a gente foi ver o filme do ACDC, que passava nos cinemas, né? E isso foi no começo dos 80, talvez deve ter sido 84, não lembro bem. E... E pra quem já vivia do rock, aquele realmente foi o grande momento, né? 88, 89, quando Guns N' Roses aconteceu e virou um produto popular, realmente foi o fim do barato, assim, a verdade é essa. Quando a banda começou, a gente teve a sorte, talvez, do Brasil ter esse delay. O maior tenso. É, então, acho que a gente aproveitou um pouco mais isso, mas realmente, assim, já estava muito perto do fim de uma fase que a gente já vinha vivendo, enfim, desde o começo. A gente já vinha escutando rock desde 6, 7, 8 anos de idade, através de irmãos mais velhos e já tinha nossas influências, né? Eu comecei a ouvir Kiss, Sabá, essas coisas com 10 anos de idade, 1980. Então, quando apareceu o Guns, claro que a imprensa, a mídia, tem necessidade de sempre de comparar alguma coisa, né? A gente acha muito saudável tudo que rolou, até as comparações, o fato de ter aberto os três shows lá, 18 anos atrás. Mas o Rosa já tinha suas influências, que são as mesmas que influenciaram os caras do Guns, como o Aerosmith, como o Sabal, o Led Zeppelin, né? E a gente tem uma influência grande na realidade daquelas bandas anteriores, que é o Motley Crue, o Kiss, que são as bandas que realmente a gente só ia abrir o show um dia, né? Mas vocês já abriram um show para grandes bandas aí, o próprio Guns, o Purple, né? O Purple, é, e a gente está negociando agora para fazer uma abertura que para nós vai ser um prazer. Por enquanto não está definido, né? Mas se rolar, logo a galera vai ficar sabendo e é uma velha da antiga aí, do início dos anos 70, que para a gente vai ser um prazer tocar com ele também. Mas na realidade o Rosa atravessou essa estrada de 23 anos aí em função dos fãs, cara, né? Porque ao mesmo tempo que a Rosa não abriu mão do seu estilo, não se adaptou, nem mudou a sua forma de tocar, nem vestir, da mesma forma a gente não ficou agarrado lá nos anos 80, naquele formato que tinha. E a gente se orgulha da banda ter se renovado, sabe? De 2000 para cá a banda ter gravado três álbuns, ter lançado músicas como Um Milhão de Flores, né? E tantas outras legais que rolaram aí, Rendezvous, a própria Rosa Tatuada, que rolou bastante, Diamante Interestelar. E essas músicas mais recentes, Rock'n'Roll Até Morrer, que tem uma, que virou meio que um hino, assim. A gente vinha tocando Rock'n'Roll Night durante anos e anos do Kiss no final dos shows e depois que a gente gravou Rock'n'Roll Até Morrer, a gente simplesmente sentiu que a gente tinha, que a gente tinha a música, né, para encerrar os shows e era uma música nossa, né? Então os fãs reconhecem isso e a gente vê a renovação, sabe? A gente não está tocando só para aquela galera da nossa idade. A gente se orgulha de circular por um esquema de casas de shows onde nenhuma outra banda que faz rock pesado circula, né? A gente toca em casas que na noite, na semana anterior, tocou a Peach, na outra vai tocar a União de Nós, ou Papas da Língua, ou a Cachorro Grande, ou a Tequila Baby. Então a Rosa é uma banda que defende a bandeira do hard rock. A gente não sabe fazer de outro jeito, mas a gente se orgulha muito disso, de estar na estrada há quase 23 anos em função dos fãs, porque tem quem queira nos ver. E ter conseguido entrar desde o começo, porque quando a gente começou, há 23 anos atrás, a gente já começou, como a gente já estava na estrada com outras bandas, a gente já conhecia a estrutura, como ela funcionava. Então a gente já começou com uma agenda de shows razoável, que só cresceu. Então, nesses 23 anos, a gente teve a oportunidade, inclusive já que citou isso ontem, numa outra entrevista que a gente estava dando, de compor coisas novas, e nos shows atuais a gente percebe que do material antigo, não que a gente... não é um desmerecimento ao material antigo, mas a renovação, eu acho que a gente percebe ela de várias formas, e uma das maneiras que a gente percebe isso é o fato do set list dos shows atuais ter 80%, ou talvez mais de 80% de material dessa nova fase da banda. De 2000 pra cá. Então, quer dizer, realmente o show não está apoiado no que foi o sucesso, de O Inferno Vai Ter Que Esperar, O Tardes de Outono, que foram grandes sucessos. O Inferno Vai Ter Que Esperar é um recorde até hoje, de execução de uma das maiores redes de rádio da nossa região, e a gente toca elas, enfim. Mas a gente não ficou amarrado ao que a gente compôs, e ao que a gente conseguiu construir nas nossas carreiras há 20 anos atrás, ou há 18 anos atrás, a gente fez coisas há 10 anos atrás, e há 7, e há 5 anos atrás, que são tão relevantes quanto, tanto são que fazem a maior parte do show, né? Queria comentar, os anos 90 ali, aquela fase do grunge e tal, ainda tinha os Raimundos, tocava na rádio bastante e tal, os anos 2000 já foi um ano mais colorido, assim, né? Verdade. E deixou de tocar rock pesado nas rádios populares, né? E mesmo assim, vocês são daquelas bandas que mantiveram, se mantiveram por causa dos fãs, que nem tu comentou, né? E o processo de composição, que nem tu pegasse as últimas, Rock and Roll Até Morrer e tal, são músicas bem pesadas, com guitarras bem pesadas, mas elas são contemporâneas, né? São atuais da mesma maneira, assim. E as composições daqui pra frente, assim, como é que vocês estão seguindo? Porque aí vocês tiram uma febre nos shows, como é que o pessoal tá recebendo essas novas composições? Como é que vai rolar? Na verdade, a gente... As coisas sempre rolaram muito naturalmente, assim, a gente nunca teve uma receita, né? Eu acho que apesar delas soarem mais contemporâneas, em função da gente, como eu comentei antes, da gente não ter ficado agarrado lá também, só escutando coisas antigas, né? A gente não ouve nenhuma dessas crianças aí, coloridas, que não nos dizem nada, mas a gente escuta os novos álbuns das velhas bandas, que são bandas que se estão aí também, se renovaram, e a gente não deixa de curtir coisas legais, novas também, né? Essa banda aqui que eu tô com a camiseta, por exemplo, é o Hell Yeah, é uma banda que eu amo, é do ex-baterista do Pantera, né? O Vinnie Paul, e o Porto Alegre tem grandes bandas novas também, tem uma cena bacana, né? Então, o interior também a gente recebe muita coisa da galera, então a gente tá sempre ligado, né? E as nossas composições são uma mistura disso tudo, né? É um pouco da nossa vivência, o que a gente vive no dia a dia, o que a gente viveu no passado, e com o toque musical dessa salada toda, né? Mas dentro do universo do rock pesado, do hard rock, né? No qual estão músicas puxadas mais pro metal, e também estão as baladas, né? Porque as bandas que nos influenciaram, todas são grandes construtoras de baladas, de amor, e a gente nunca viu, quem conhece o Rosa Tatuada sabe que a gente nunca teve problema nisso, em compor baladas ou falar de amor, porque isso é uma coisa mais natural. Legal. Eu acho que o que faz a nossa música ser tão genuína é o fato de que, em primeiro lugar, a gente não tem medida pra transpor, pra expor nas nossas músicas as nossas experiências de vida. Então a gente não restringe e não filtra informações, o que a gente canta é o que a gente viveu, e a gente não supõe que é assim ou que não é, a gente sabe que é ou não é, porque a gente teve 23 anos fazendo isso, né? Então eu acho que isso, mesmo dessa molecada mais nova, que a gente também vê nos nossos shows, e que poderiam não estar lá, porque tem muita coisa pra eles estarem consumindo, e eles optaram por consumir uma banda que toca rock and roll do jeito antigo, eu acho que isso também é uma consequência do nosso som ser tão genuíno. Mesmo a molecada, quando começa a pesquisar e entender e encontrar as bandas que fizeram o rock ser como ele é, começam a também nos reconhecer de certa forma nisso, né? Então, e eu acho que em relação a essa coisa de como a gente vai fazer o próximo material, isso é uma coisa muito legal, porque a gente nunca supõe que o próximo vai ser o melhor ou que vai ser o último, ele é um caminho contínuo, e eu acho que antes de a gente ser músicos de rock, a gente é fãs de rock, e então o que a gente toca é exatamente o que a gente gostaria de ouvir, a gente não supõe que talvez aquilo possa tocar mais ou menos na rádio, aquilo poderia ser um riff de guitarra que o Jacques me mostra, poderia ser um riff de guitarra de qualquer uma das bandas que a gente ouve, na enorme estante de discos e CDs que a gente tem, então antes de ser músicos de rock, a gente é fãs de rock, as nossas músicas representam isso, o que a gente está tocando certamente está muito perto do que a gente gostaria de estar ouvindo. Muito bom. E o que vai rolar hoje da noite? Bom, hoje a gente vai dar uma passada pela trajetória do Rosa mesmo, a gente vai tocar um pouco de cada fase, a galera vai ouvir as coisas da primeira fase, a gente vai rolar, o Inferno vai ter que esperar, tardes de outono, e vamos tocar um pouco de cada um dos nossos álbuns que vieram depois, o Carburador, Diamante Interestelar, vão rolar músicas do Hard Rock Deluxe também, e do nosso álbum mais recente até o momento, que é o Rendezvous, que é de 2008. Muito bem. Então, reforçando o convite, hoje à noite no Mississippi, que horas vai começar? Olha, a gente recebeu na nossa agenda, ela é 21h30, festa de aniversário de 10 anos da hamburgueria, do nosso querido irmão roqueiro, representante do rock de verdade, em Caxias do Sul, que é uma cidade de rock de verdade, eu falo sempre isso, a gente conversa eventualmente, e quando a gente vem para Caxias, eu venho para Caxias, trabalhei muitos anos para uma empresa de Caxias, a gente sai caminhando na rua, a gente vê moleque de 15, 16 anos, com guitarra no ombro, prato de bateria nas costas, camiseta de banda de rock, isso não se vê na nossa cidade, nesse volume, dessa forma, o volume de molecada que tem tocando, fazendo bandas novas, a quantidade de banda nos estúdios. Existe uma cena, né? Isso é muito legal, então a gente fala, eu falo sempre que Caxias é a cidade rock'n'roll, que sempre nos recebeu com muito amor, e que está no nosso coração, a Rosa Tatuada subiu no palco pela primeira vez, em Caxias do Sul, em 88, no Clube Cruzeiro, numa festa que chamava Roda Viva. Não, não, era o nome da boate, Roda Viva, no Recreio Cruzeiro, abrindo para os Cascaveletes. Abrindo para os Cascaveletes, em 88, então a primeira vez que a Rosa Tatuada subiu no palco, foi em Caxias, e vocês estão todos no nosso coração. Muito bem. O agenda de hoje fica por aqui, a gente vai se despedir ao som da Rosa Tatuada, e a gente volta amanhã, às 7h30 da noite, aqui na UxTV. O que vocês vão tocar para a gente aí? Eu sei, todo mundo lá hoje à noite, e tomar um Super Shop da Guinness, que eu estou seco para tomar. Vamos lá. Vamos falar então sobre essas tão frias tarde de outono, que tem rolado. Outra vez você se vai Me deixando para trás Outra vez você se vai Outra noite que se vai E a dor aumenta mais Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou E junto meu coração E o meu amor então Se quebrou Outra vez você se vai Outra vez você se vai Sem nenhuma explicação Outra vez você se vai Outra noite que se vai Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Outra vez você se vai 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 E junto meu coração E o meu amor então Se quebrou E junto o meu coração E o meu amor então